E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, batade, boa noite, seja a hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou o Marcos Paulo e este é o canal Mobilidade Urbana sobre Trílios. Se você é novo ou nova por aqui, aproveita, se inscreve, ative o sininho para receber as notificações e aí você vai ficar sabendo quando o vídeo meu for publicado. E se é inscrito, não esqueça de deixar o seu joinha e de me ajudar no crescimento desse canal, beleza? Pois bem, pessoal. Hoje eu vou falar de dois assuntos principais aqui desse vídeo, já que nós estamos aí nos aproximando do fim do mês de julho, certo? Um deles é a questão da retomada das obras de ampliação da estação Santo Amaro que é uma estação de integração com a linha 9 Esmeralda da Via Mobilidade. Pois é, para quem não sabe, há dois anos atrás, em agosto de 2021, nós tivemos aí um acidente que que culminou, na verdade, com a queda de uma das estruturas antigas da estação Santo Amaro. Eu posso estar enganado, correto? Correto. Aí, nessa brincadeira toda, de lá pra cá, não tivemos nenhuma investigação no que se refere a esse assunto. O que levou, por exemplo, a esse acidente acontecer. Até hoje, não foi esclarecido, infelizmente. Mas, o que se sabe lá, segundo o próprio site Metrô CPTM, que foi divulgado ali nos portais de mobilidade urbana, é que, na semana passada, foi anunciado que eles iriam retomar as obras depois de cerca de 33 meses de atraso. E, como diz o velho ditado, antes tarde do que nunca, né? Enfim. Eu espero que essas obras corram bem e que sejam entregues aí em 2024. Correto? Correto. O outro assunto é o fato que aconteceu ontem na estação alto do Ipiranga, da linha 2 verde, do metrô de São Paulo. Gente, pra quem não sabe, o metrô sofre com a questão da falta de segurança nas estações, né? Opa, tá passando uma maltoca ali, mas enfim. E aí, com isso, com essa falta de segurança aí, das estações, ocorrem coisas como essa, que aconteceu com um idoso de 63 anos de idade. Isso foi motivado por uma briga, né? E, com isso, um dos agressores, eu não sei se pegaram um objeto cortante, uma faca, mas se foi uma faca, de fato, ele foi esfaqueado e esse homem caiu no piso da estação de mesmo nome, já citado. E aí, o metrô teve que acionar os serviços de emergência médica, no caso, o SAMU. E acredito que esse homem, o idoso, foi levado para o hospital. Acredito que o hospital é de pronto atendimento, não sei como é que funciona aí na Grande São Paulo. Deixem nos comentários, por gentileza. Eu espero que esse cidadão passe bem e que ele consiga sobreviver e que saia de lá tendo alta e tal. Acho que não sei se ele vai passar por uma cirurgia. Eu não posso falar porque eu não tenho propriedade para entrar nesse assunto, até porque eu não sei da vida dele. Mas o que eu sei é que ele consiga se sentir bem e que ele saia de lá com alta. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Esse vídeo foi bem rápido para ser gravado. Vou publicar no YouTube, certo? E vou subir lá no meu TikTok, correto? E é isso aí. Um grande abraço. Valeu. Fui.